A Sessão da Tarde só quer saber de animar as férias. Isso é música para meus ouvintes. Hoje, a sua vaga está garantida no Hotel Transilvânia. Amanhã, deixe a imaginação voar. Vindo para a Terra do Número. Peter Pan. Quarta. Batalhas. Perigos. Magia. Seu destino é ser um cavaleiro de dragão. Aragorn. Quinta. A aventura não para. Então era verdade. Tudo o que você falou desse lugar. O Vale dos Cavaleiros. Sexta. Todos os animais são bem-vindos à arca. Desde que estejam na lista do Noé. Epa, cadê o Noé? É a Sessão da Tarde em Clima de Férias.